Essa abordagem a esse veículo aconteceu ali em Águas Lindas e dentro do veículo encontraram vários diplomas. Eu estou aqui com o primeiro-tenente Wellington. Tenente, o que vocês encontraram ali? Que diplomas eram esses? Boa noite. Boa noite. O Comando de Operação Indivíduos atuando na região leste do estado de Goiás, região que cobre ali o entorno sul do Distrito Federal, especificamente no município de Águas Lindas, foi abordado esse indivíduo aí. Ele estava vindo do estado do Maranhão com destino à Brasília. Durante a abordagem, busca veicular, foi localizado aí vários diplomas falsificados, diplomas de várias faculdades do estado de Minas Gerais. E esses diplomas de graduação, de pós-graduação, ele cobrava aí a quantia de mil a mil duzentos reais no diploma de graduação e de mil duzentos a mil quinhentos no diploma de pós-graduação. É um valor bem alto, assim. Para quem está comprando, a pessoa não quer saber muito bem de onde é a faculdade, como o senhor disse, que era de Minas Gerais, né? Pelo menos a grande parte desses diplomas falsificados. Agora, chama a atenção que ele tinha cliente espalhado pelo Brasil quase todo, né? Exatamente. Vários estados da federação, né? Ele tinha um podo de capitalização de clientes no Distrito Federal, em Brasília, e comercializava esses certificados falsificados. Então, vale ressaltar que isso constitui crime, previsto no artigo 297 do Código Penal, tanto para quem falsifica e vende, quanto para quem compra, mesmo sendo um comprador de boa fé. E ele está incorrendo em crime também. Agora, ali dentro desse carro, a gente está vendo as imagens, dá para ver que tinha cerca de cem diplomas, vendendo a esse preço que o senhor disse aí, cerca de mil reais. Vamos arredondar. Só ali ele faria pelo menos cem mil, cento e vinte mil reais. É muito dinheiro para ganhar de forma ilegal, hein? Exatamente. Isso aí é uma prática costumeira, né? Já tivemos outros casos também de falsificação de certificado de nível superior. E o órgão responsável pela validação desses certificados e diplomas é o Ministério da Educação. Porém, ele fica impedido de fazer as investigações, né? Não cabe o Ministério da Educação fazer as investigações sobre a falsificação dos certificados. Então, eles recebem as denúncias e enviam ao Ministério Público que realiza as investigações. Porém, nesse caso aí, esse indivíduo foi abordado pelo Comando de Operação Indivíduo na posse desses diplomas falsificados. Excelente o trabalho de vocês, Silvier. E tem um detalhe, viu? Para esse homem entregar esse diploma para a pessoa que estava comprando, o pagamento era antecipado. Tinha que fazer o pagamento. Ele esperava ali quase 30 dias para gerar esse diploma e entregar. Este homem e todo o material apreendido, eles foram levados para a delegacia lá da cidade de Águas Lindas. Obrigado. Obrigada. Obrigado.